Me vem chegando aí mais um feriado prolongado, um feriado super importante, que é a Sexta-feira da Paixão, né Dani? Isso, nós abriremos no almoço, todo domingo a gente já abre no almoço durante o ano todo. Nesse feriado a gente vai estar aberto na sexta-feira, a partir das 11h30, e atendendo tanto o público aqui no restaurante, quanto o delivery. E no domingo fecha, domingo de páscoa? No domingo, isso, a gente vai fechar e vai abrir só de noite, a partir das 5h a gente já está aberto. E a Sexta-feira da Paixão, ela é uma sexta-feira especial onde a maioria das pessoas gostam de comer bacalhau ou peixe, o que vai ter no menu? Nós já temos o nosso cardápio, temos pratos de tilápia, salmão, badejo, bacalhau. Nós montamos, especialmente para a Sexta-feira Santa, que não está no cardápio, uma moqueca de tilápia. A moqueca é grelhada e o molho vai cobrir ela, um molho com pimentão, cebola, tomate, vai leite de coco, azeite de dendê, uma pimentinha, acompanha batata frita, farofa de banana e arroz branco. E na Sexta-feira Santa, no almoço, a gente vai estar com preço promocional da tilápia e do escondidinho de bacalhau também, tanto para almoçar aqui, quanto para quem pede no delivery. Se pedir antes, se planejar, ainda tem uma promoção. A gente está fazendo uma promoção para quem ligar até na quinta-feira à noite, pode deixar o pedido feito, com o endereço, tudo já programado, até o horário ele pode programar e a gente vai estar dando refrigerante 2 litros junto. Vendo a gente como vale a pena planejar, vale mesmo, né? Se organiza, recebe na hora, quentinho, não tem surpresa, é um feriado, nem tudo está aberto nesse dia e almoça com a família e comemora Sexta-feira Santa. Bom, vamos lembrar então, Sexta-feira a casa está aberta, Domingo a casa descansa no Domingo de Páscoa, Sexta-feira com promoção, com a tilápia, bacalhau, salmão, tem de tudo, mas a tilápia num preço especial. E o resto do ano, a casa aberta o ano inteiro, né? A casa aberta o ano inteiro, somente nesse Domingo de Páscoa e depois todos os domingos estamos abertos a partir das 11h30. Lembrando que tem um espaço Kids maravilhoso. Espaço Kids, ótima comida, excelente bebida, tentamos dar sempre o melhor atendimento, temos estacionamento para o carro ficar bem guardadinho, seguro e é só vir para cá. E aí E aí